A continuação da saga Crepúsculo, chamada Lua Nova, acaba de ser lançada em DVD. Fenômeno em todo o mundo, este é o segundo filme baseado na série de livros que conta a história de amor entre a humana Bella e o vampiro Edward Cullen. O logo começa com um incidente no aniversário de Bella. Edward decide então se afastar da amada para mantê-la segura, distante dos vampiros. Arrasada, a moça encontra consolo junto ao amigo Jacob, mas aos poucos ela descobre que ele é um lobisomem, antigo inimigo dos vampiros. Longe de Edward, Bella fica preocupada que ele corra perigo, por isso a jovem irá correr para proteger seu amor em combate com um poderoso clã de vampiros. Redes do Crime conta a história de dois amigos interpretados por Mark Ruffalo e Ethan Hawke, que cresceram juntos e ao longo da vida se envolveram em pequenos crimes. Um deles é casado com uma bela esposa e tem dois filhos, mas o vício em drogas e álcool o mantém longe de ser um bom pai. O outro está determinado a fazer um último grande roubo para se aposentar e abandonar o mundo do crime, mas os dois são presos em flagrante e vão parar na cadeia. Anos mais tarde, quando voltam para casa, eles terão de enfrentar o fato de que o crime faz parte das suas vidas, e o desafio agora é nunca mais abandonar suas famílias. Baseado num conto clássico de Edgar Allan Poe, o filme Imortal mantém o mesmo clima assombroso das narrativas do escritor americano. Nesta produção, o personagem Jonathan Merck é um autor de sucesso e acaba se tornando alvo dos feitiços de uma jovem chamada Lígia. A moça tem uma doença fatal e decide usar as forças do mal para conseguir a imortalidade. Mesmo assim, ela acaba tendo um fim trágico, e seu espírito continua assombrando Jonathan, levando-o à beira da loucura. O roteiro de Imortal é do mesmo autor de O Corvo, grande sucesso dos anos 90. É como algo se torna dentro de sua pele. Nós dois sentimos isso. Você levou minha vida! Você levou tudo!